Como encontrar o primeiro termo e a razão de uma PA em função de N em 5 segundos? Olá pessoal, meu nome é Marcelo Lopes, sou professor de matemática. Estou aqui para te dar mais uma dica sobre o método 5 segundos de resoluções. Hoje a gente vai encontrar a ideia de a gente encontrar em 5 segundos o primeiro termo e a razão de uma PA conhecidos. A gente conhece a soma dos N primeiros termos dessa PA em função de N. A gente conhece a soma dos N termos de uma PA, A1 mais AN vezes N sobre 2. A gente sabe a fórmula geral da PA, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E essa fórmula é a fórmula dos N primeiros termos de uma PA em função de N. Você pega essa fórmula aqui e joga ela aqui dentro, pega esse AN, joga ele aqui dentro e melhora essa fórmula e você vai chegar nessa aqui, importantíssima, e que vai fazer você levar 5 segundos para encontrar o primeiro termo e a razão da perna. Dessa fórmula você percebe duas coisas importantíssimas. Que o fator que multiplica o N ao quadrado, ele é sempre a metade da razão. E a soma do fator que multiplica o N ao quadrado com o fator que multiplica o N vai ser o seu primeiro termo, porque se eu somar o R sobre 2 com A1 menos R sobre 2, isso vai dar o primeiro termo. Bacana? Vamos ver na prática como é que cai uma questão de concurso em cima disso aí, que você tem condições total de levar, durar 5 segundos para resolver um negócio desse? O programa vai te dizer que a soma dos N primeiros termos de uma perna em função de S e N é dado por S e N igual a 2N ao quadrado menos 5N, ok? E ele vai te pedir qual o primeiro termo e a razão, ou vai te pedir somente qual é a razão dessa perna. Ok. Então repara que o fator que multiplica o N ao quadrado vai ser sempre a metade da razão. Então, se o 2 é a metade da razão, quanto vale a razão? 4. Quanto é o primeiro termo? É a soma do fator que multiplica o N ao quadrado com o fator que multiplica o N. 2 menos 5, menos 3. Só isso? Só isso. Se você tivesse que fazer pelo método convencional, você teria que colocar para o N valendo 1, você ia encontrar o S1. Depois você ia colocar o N valendo 2 e ia encontrar o S2, ou seja, aqui a soma dos um primeiros termos do APA é o próprio primeiro termo. Você colocando o N2, você ia encontrar o S2, que é a soma do primeiro com o segundo termo. Depois ia usar a razão, que a razão é a diferença do segundo com o primeiro termo. Então isso aqui vai te roubar em média uns 3 minutos para a resolução da questão. Através desse método, você leva apenas 5 segundos. Próximo. O fator que multiplica o N ao quadrado é sempre a metade da razão. Logo, a razão, se menos 5 é a metade, a razão é menos 10. E o primeiro termo? Menos 5, menos 4, menos 9. Só isso? Aqui, o fator que multiplica o N ao quadrado é sempre a metade da razão. Logo, a razão, 14. Primeiro termo, 7 mais 3, 10. Show? Vamos para mais? Aqui, o fator que multiplica o N ao quadrado é sempre a metade da razão. Logo, a razão, se aqui é 1, se 1 é a metade, a razão vale 2. Primeiro termo, 1 mais 12, 13. Aqui, o fator que multiplica o N ao quadrado é sempre a metade da razão. Se menos 9 é a metade, a razão vale menos 18. Primeiro termo, menos 9 mais 5, menos 4. Aqui, quanto vale a razão desse cara? O fator que multiplica o N ao quadrado é sempre a metade da razão. Mas cuidado, que ele pode te confundir aqui. Ele pode inverter a posição, porque ele sabe que você é um aluno do progressão e sabe isso. Então, ele vai inverter aqui para tentar te confundir, mas você, malandramente, sabe que o fator que multiplica o N ao quadrado é esse cara, e não o menos 2. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, se mais 3 é a metade da razão, logo, a razão vale 6. E o primeiro termo, mais 3 menos 2, mais 1. Show? Vamos para o mais? Aqui, o que é esse cara? Esse cara não é a mesma coisa aqui, olha só. 3N ao quadrado mais 0 vezes N. É. O fator que multiplica o N ao quadrado é a metade da razão. Logo, a razão vale 6. E o primeiro termo? A soma do fator que multiplica o N ao quadrado com o fator que multiplica o N. 3. Certo? Aqui. Babou? O fator que multiplica o N ao quadrado é sempre a metade da razão. Se zero é a metade da razão, a razão é zero. E o primeiro termo, menos 9. Show? Agora, olha só. Isso aqui foi uma questão do vestibular, de algum tempo atrás, do vestibular da UNB. e ele perguntava se essa sequência, ele afirmava que essa sequência era uma PA e que a razão desse cara era menos 8. O item é falso ou verdadeiro? Por que ele fez isso? Ele fez porque ele sabia que o camarada sabia disso aqui. Ele sabe que se você entende que o fator que multiplica o N ao quadrado é a metade da razão e ele disse que o fator que multiplica o N ao quadrado é menos 4, então a razão é menos 8. Mas isso aqui, parceiro, não é uma PA. A soma dos N termos de um APA em função de N vai ser sempre uma função do segundo grau sem o termo independente. Eu não posso ter o termo independente. É sempre sem o termo independente. No máximo, eu posso ter uma equação do primeiro grau onde o fator do N ao quadrado seja zero ou uma equação do segundo grau mais reduzida ainda onde o fator que multiplica o N seja zero, mas jamais eu posso ter o termo independente. Se eu tiver o termo independente, isso com certeza é uma sequência qualquer, mas não vai ser uma APA. Ok? Então, mais um método 5 segundos para te ajudar a ganhar tempo e ser vitorioso. Forte abraço. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti